A máquina que eu utilizo para uma das esculturas que eu faço nas demonstrações da Husqvarna é a 395. É um motossébago para fazer o corte bruto. E uma das esculturas que eu faço, que é uma escultura rápida, eu utilizo para começar ela do tronco bruto. Eu utilizo ela, a 395 da Husqvarna. A 435 foi para fazer o segundo estágio da escultura, para começar a dar o esboço da cabeça. Essa é a terceira etapa da escultura. Eu utilizo a T435. É uma motosserra profissional de poda da Husqvarna. Por ela ser uma motosserra leve e ágil, a gente consegue fazer uns detalhes mais finos na escultura. Então, essa é a etapa final da minha escultura. Eu utilizo a motosserra, a bateria da Husqvarna. E ela, na verdade, me surpreendeu. Porque ela é uma motosserra que me dá uma autonomia. Eu trabalho um bom período sem parar. Não produz muito barulho. A gente pode trabalhar tranquilo com ela. E eu até sugiro para quem trabalha na construção civil, está trabalhando perto do hospital, de uma escola. Ela não produz barulho, né? Então, vai te dar autonomia e um trabalho bem mais, vamos supor, agradável para quem está manuseando a motosserra. Eu acho que a excelência de uma empresa não se dá só pelos produtos dela. É o trato com o ser humano. Você não é só uma marca, você sim. Mas atrás existe o ser humano. E a gente, eu com essa parceria, eu percebi isso. Quando um artista consegue um tipo de apoio desse, tem mais é que agradecer, né?